Aí menor, tô sentindo que tem umas vibes negativas no ar, mano. Que a gente vai precisar se esforçar muito pra ganhar essa partida, meu parça. Tô sentindo, tá ligado? Vou começar igual o fake, aquele deu aquela roladinha no campeonato. Já era, vamos aí, vamos aí. Vamos aí, agora é nóis. Começou igual o fake, ele dando um enrolamento, mano. Vai, vai menor. Confia, tio. Vai pra base. Vai pra base, filho de satã. Vai pra base, filho de satã. Cê é louco, tio. Eu tô bruto, irmão. Eu tô confiante. É lógico, eu pensei duas vezes, mano. Eita! Mais rápido que o faker, tio. Ixi, o que aconteceu aí, mano? O que aconteceu aí, tio? Ah, nossa, deve descer, vai. Puta, mano, que fita, hein, mano. Como assim, vai? Puta, que desconecte absurdo, hein, mano. Esperava, por isso. Tu quer mentir pra mentiroso? Opa! 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 E esse, Robin? Que 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 é? Eu lavo minhas bolas. Vamos dar recado, vamos dar recado. Eu lavo minhas bolas, truta. Quem puxou esse? Que habilidade absurda, truta. Meu irmão! Tu entendeu nada, mano? Treu grelho das almas, pra quê? Não é necessário, meu truta. Ah, então cê é dessas. Uma porrada aqui nele, eu farmo. Pronto. Aí, aí, aí. Vamos? Eles, eles daqui, eles daqui, hein. Errou, errou! Morreu, morreu. Ó, tem bem na nossa casa. Ah, fui sem querer. Tô com vontade de dar um box naquele ma... Ah, morri, 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 morri. Vai menor. Cai tu maluco, mano. Nossa, brincadeira. Ah, eu badei um. Tinha como que até isso aí. Cancela. Toma esse cancela. Sai, 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 sai. Cê morreu? Morri, morri. Ó, valeu, mano. Bela ajuda. Ah, pega, pega, graba, 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 graba. Eu não tenho. Oito segundos. Não sai, não sai. Fica essa jogada. Ela tem que sair, ela tem que sair. Ah! Ai, mano, olha o Marcelo Love. Ainda bem que cê não se mistura. Ainda bem que cê não se mistura. Lagur, lagur, né? Mano, a latência tá alta aqui, mano. A latência tá muito alta, mano. Tá foda melhor. Alá menor, ó menor. Ah não, menor. Ah não, menor. Ah não, menor. Nego quer trocar com nós, tá de Rony e Tobias, mano. Tá, a gente vai pular e matar e sair andando. Olha lá, você viu, tomou um box no ar, mano, uppercuts. No olho esquerdo, fi. Vai ficar, mano, colocando o bife, pra não ficar inchado. Sai aqui, velho, puta. Vai menor. Opa, opa. Ah, caiu nossa Star. Ih, mano, que incrível isso com a nossa Tornade aí, mano. Na moral, velho. Opa! Ai, meu Deus, meu Deus. É louco, mano, você vai matar o vidro, tio. É louco, tio. Tô errando nada, moleque mano, sou o blitz mais rápido do velho oeste, eu sou o blitz mais rápido do velho oeste Pô, foi mal, foi melhor, deu, deu, mas a gente não tá entendendo nada, a gente não tá entendendo nada Vem cara a gente aqui? Vem cara? O que que aconteceu? Vem quantos aqui passando a gente? Alguém pode me informar? Alguém pode me informar? Alguém pode me informar? Vem pra cá, vou vir também, filma Olha a mão, olha a mão, olha a mão Caralho, é o blitz do Brasil, véi Sou blitz mais rápido do velho oeste Vou puxar, vou puxar, se chegar pra isso aqui, vou puxar Ó o Biddle, ó o Biddle Ah não, vai melhor, é foda, hein Vai melhor É foda, hein mano, olha aí Nem vou fazer mais meijais, hein mano Ah, solei ainda Aqui, o cara aqui, mano Era tudo bait, era tudo bait Ah, mano, nossa Olha lá, era tudo bait, tio Eita porra Eita porra Ai, que susto E aí, Hextex, mano, firmeza meu trota É nóis, valeu pela força aí, mano Incentivando os streamers, dando subscribers Tamo junto, irmão Obrigado aí O que aconteceu na intime? Tamo junto, nada, velho Olha o comeback, ó Tô indo É, morreu aqui, ó Tomei um buchão aqui, ó Cadê você, Menor? Vai, Menor Mostra pra eles como é que isso faz, Menor Mostra pra eles como é que... Vai, Menor Foco certo, velho Vai, Menor Foco certo, tio Rui pra caralho, mano Caraca, mano Pô, morri por sua causa Não perdi meu meijais Dois destaques no meijais, mano Ó, os cara tá fazendo Baron Ih Ó, você vai me sentir nela lá, hein Victor foi bot Não sei por qual motivo Nossa, velho Nossa, velho Nossa, não tem de nada agora Só sai Victor trollou Parou, tá tão perigoso, mano Só sai, só sai Não vira, não Não vira, não Não vira, não Victor trollou, mano Por que que ele fez isso, velho? Nossa, ele foi bot Deu recau Não Ah, mas é um comeback Agora vai dar bom ela Nossa Nossa, velho Sério Fica bem atrás Fica bem atrás O nego me focou O nego me focando aqui Ó, morreu Faleceu, tio Quero ficar aqui focando, tio Qual que foi, mano? E aí, piranha E ai e destruiu o Wing Templ? É uns olhos dela E é louco, man Os caras de Barons, mano Os caras de Barons Os caras de Barons Sofrando pressão, mano Porradão Porradão aqui, ó Porradão aqui, ó Cê é louco Porradão, 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 porradão. Porradão, 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 porradão. X-Pack, X-Pack, X-Pack. X-Pack, X-Pack, X-Pack. Ah, vamos morrer. Mano, nem sabia onde eu tava, mano. Nem sabia onde eu tava, tio Sanderson. Nem eu, carbo a Net aqui. Olha só o X-Pack, X-Pack. Ih, mano! Olha lá, X-Pack, mano! X-Pack, mano! Ih, o cara vai chutar ele pra baixo, quer ver? Ih, X-Pack, X-Pack! Ah, velho, nossa! Ele pulou pra cima da Tristana. 200 de HP, mano. Batei, batei! Mano, ele... Se não tem, não tem um ataque na face. Tchau. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri